Que fogo é esse piranha? Não olha pra tacar não Minha piroca é tipo 3 balas Vai invadir tua buceta Pum, pum, olha invadio Que fogo é esse piranha? Olha invadio Putaria pro rio Olha invadio Putaria pro rio Pandita de hu Putaria pro rio Pandita de hu Putaria pro rio Esse aí é meu Mano Jay Novato Prepara o capacete Que fogo é esse piranha? Não olha pra tacar não 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 Minha piroca é tipo 3 balas, vai invadir tua buceta Onde invadiu, que foguaria pro rio Onde invadiu, putaria 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 pro rio Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capa CZ